Garçom, apague a luz da minha mesa Pra ninguém ver o meu olhar, troca a tristeza Hoje eu vou beber até Não poder ficar de pé Eu sei que aqui tem um remédio Tô tentando relaxar, mas não consigo Vou beber pra esquecer O que a mulher fez comigo Hoje eu vou beber, vou deitar, vou rolar Só vou sair daqui quando fechar esse bar Se eu me embriagar, vou deitar no chão Hoje só vai estar no cachorro e alão Se eu me embriagar, vou deitar no chão Hoje só assim eu descanso, esse fraco coração Hoje só assim eu descanso, esse pobre coração